Saudações, Invocador! No vídeo de hoje, estaremos ranqueando todos os assassinos do jogo com base em qual deles é mais recomendado para subir de elo. A lista pode ser considerada como um misto entre estatísticas reais e a minha opinião pessoal, então sinta-se aberto para discutir aí nos comentários. Como sempre, não esquece do like no fim do vídeo caso você acabe gostando, e se inscreva no canal para não perder os vídeos diários. Também não esquece de comentar aí embaixo, qual o assassino mais insuportável de se jogar contra? No último lugar dessa lista, o pique que mais recomendamos que você fique longe atualmente entre os assassinos é o Talon Jungle. Depois do nerf que recebeu no último patch, o clear do campeão acabou ficando bastante comprometido, e ele já está longe de ser o Talon Jungler que costumava ser durante o Mundial do ano passado. Sua winrate em todos os elos é de apenas 46.5%, mesmo sendo pouco popular, então recomendamos esse pique. Seguindo em frente, chegamos na LeBlanc. A LB vem passando por uma fase delicada, e apesar de possuir winrates medianas nos elos mais altos, possui um desempenho muito baixo no low elo, e o seu grau de dificuldade atualmente não é bem recompensado com resultados. Na sequência, temos o pike. O icônico suporte assassino é um caso muito afiado, já que a diferença entre um pike ruim e um pike bom é muito mais gritante do que no caso dos dois outros campeões que citamos até agora. O seu desempenho é fantástico no mestre e no gromestre, onde os jogadores muito habilidosos são máquinas de acertar puxões e execuções. Se você está nos elos médios ou baixos, acreditamos que a dificuldade de pike não vem recompensando atualmente. Depois, chegamos ao Rengar. O campeão tem um bom desempenho quando utilizado por Monochampions do Raelo, mas em todos os outros casos, o Rengar vem deixando muito a desejar. Sua winrate média em todos os elos é de 46%, e considerando que ele está com certeza no top 5 dos assassinos mais difíceis de se jogar no LoL, essa dificuldade atualmente não vale a pena. De forma bem parecida ao Rengar, temos a Nidalee. Apesar de ser bem aproveitada nos elos acima do platina, a campeã é frequentemente tida como uma das assassinas mais difíceis do jogo. E se você não está acima do diamante e não possui centenas de partidas de prática com ela, não recomendamos que você considere incluí-la na sua champion pool no meta atual. Falando de campeões que desempenham mal no LoL e muito bem no Raelo, temos esse que é provavelmente o exemplo mais agressivo dessa situação. E estamos falando da Kiana. Só pra você ter uma noção, suas taxas de vitória no elo ferro, bronze e prata, respectivamente, são 45%, 46% e 47.5%. Já nos elogios amante 2 de Mestre e Grão Mestre, as taxas sobem para 55, 55.7% e 57%. Se você tem a mecânica necessária, a Kiana fica altamente recomendada pra você impactar nos seus jogos. Mas se você não tem a bagagem, nem considere. O Cain azul com sua build de assassino foi afuscada pelo Cain híbrido nesse último ano, mas sua build com garra do espreitador vem voltando a ser popular. O campeão possui um dos melhores desempenhos do Raelo, mas a sua capacidade de destruir o midgame após pegar a sua forma é algo difícil de se ver em outros junglers. Por isso, recomendamos o Cain pra você que tem familiaridade com esse estilo de jogo. Já falamos mal do desempenho do Talon Jungle, mas não recomendar o Talon Mid é algo quase impossível. Mesmo com as constantes mudanças no meta, o potencial desse campeão pra pressionar a midlane e distribuir vantagem se movendo pelo mapa é quase incomparável dentro do LoL. E um bom Talon sempre vai ser um verdadeiro pesadelo na solo kill. Pode parecer absurdo ver a Akali em bom estado após sofrer uma enxurrada de nerfs no ano passado. Mas as players sempre arrumam um jeito de tirar um coelho da cartola. A build mais popular da campeã atualmente leva o item que meu tanque turbo e o abraço demoníaco, fazendo uma espécie de Akali Brother tão resistente que chega a ser quase um tanque no midgame. Sua winrate está muito próxima dos 50% na média dos elos, enquanto no Challenger, a campeã aparece em 11% das partidas e vence incríveis 57% dela. Pra você que já tem uma familiaridade com a dificuldade da Akali, esse não é um momento pra voltar a destruir as ranqueadas com o kit absurdo dessa campeã. Mesmo não indo bem em todos os elos, o impacto de um bom jogador de Zed sempre consegue colocar o time inteiro pra tremer nas bases. Com uma das pressões de abate-solo mais fortes do jogo, saber combar com esse campeão é quase uma garantia de que você é uma constante ameaça, em todos os ângulos e situações possíveis. Recomendamos para jogadores mais habilidosos assim como no caso da Akali. Evelyn vem sendo uma das assassinas mais bem sucedidas da selva há um bom tempo, e mesmo tendo sofrido uma queda, isso se mantém até hoje. A campeã é bem mais fácil de se jogar do que Akali, e mesmo tendo um desempenho inferior na média geral, achamos que ela é uma escolha mais acessível. Elise atualmente vem se dando muito bem em todos os elos, tendo em redes positivas tanto no prata quanto no diamante. Seu early gaming muito proativo e agressivo e seu incomparável potencial de dive certamente não devem ser ignorados pelos jogadores da jungle. Kha'Zix pode ser visto como uma versão mais fácil de se jogar e mais bem sucedida que o Rengar. O campeão vai muito mal do ferro ao prata, mas em todos os outros elos, os players sabem como abusar do seu assustador dando em single target pra carregar partidas. Ele possui uma curva de aprendizado muito satisfatória para os resultados que consegue entregar. Katarina pode estar entre as assassinas mais difíceis do jogo, mas ela consegue destruir partidas em absolutamente todos os elos. Prova disso é que sua 1 hit é positiva no bronze e no ferro, assim como também é no diamante. Aprender a jogar com a campeã não é uma tarefa fácil, mas recomendamos muito que você jogue com ela caso tenha experiência. Entrando no top 5, temos o Echo. Ele vem sendo igualmente bem sucedido na jungle e no mid, mesmo sendo um pique muito sólido em ambas as lanes. Bem simples de se jogar, o campeão é uma boa escolha de entrada para os jogadores que não estão bem habituados a jogar com assassinos. Em seguida, chegamos no Nocturne. Aproveitando muito da runa Ritmo Fatal, o campeão ressurgiu das cinzas e vem conquistando as filas ranqueadas com sua build de quebra-passos. O campeão se destaca por ser novamente o assassino mais fácil do jogo. Então, ainda mais do que Echo, Nocturne é a porta de entrada perfeita para o mundo dos assassinos no LoL. Chaco vem causando terror na solo kill há muito tempo, e seu desempenho se mantém alto em todos os elos do jogo. Aprendendo seus truques sujos pode demandar um certo tempo, mas a recompensa virá sem muita demora quando você começar a destruir as suas partidas antes mesmo dos 10 minutos de jogo. No segundo lugar, separamos o Kassadin. Se você já possui experiência com o campeão, sabe muito bem que ele consegue ser uma arma letal mesmo em situações adversas. A questão aqui é ficar bem de olho no draft, pois quando você tem uma fase de rotas favorável e a possibilidade de não prejudicar tanto a sua equipe pelo seu early game pouco ativo, Kassadin é praticamente uma bomba relógio e uma fonte infinita de PDL. E no primeiríssimo lugar, deixamos o Fizz. Esse campeão reúne tudo o que é necessário para podermos recomendá-lo para todos os jogadores em todos os elos. Winrates acima de 52% em quase todos os elos, relativamente fácil de se aprender a jogar, destrutivo na fase de rotas, e um dos melhores assassinos de dive e criação de jogadas de todo o LoL. Esse foi o nosso vídeo ranqueando os melhores assassinos do jogo para subir de elo. Gostaríamos de agradecer a todos pela audiência, e nos vemos em breve no próximo vídeo.